Música Tanto peso nesse drill Pensei meu rap da banda Comigo me muevo por jeito Me trago niggas na peca tipo nada Pensei tanto tipo drill Yo le faço manicure Traficamos happy tipo lanca Sentamos no game e son mil toneladas Open leaps, open leaps Open leaps, open leaps Open leaps, open leaps Sentamos no game e son mil toneladas Open leaps, open leaps Open leaps, open leaps Open leaps, open leaps Una gata grande e son mil toneladas No grupo nutre, nutre, nutre cuya compao Controla son o su regao Eu tento peso na shit, neles da obeso Me chamam lutador de zoom Tua lança duplo pesado Nesses raras que nem a cara do J-Lo Meu grupo tem de ar e milk Daiana e frescura E o teu meu mano congelou Me dá um conselho Não vem contra a minha tropa Não estraga nosso banselor Nos tamo atrezento no game Tocida do grame Quando nos vemo niggatame Posso dar click, ataque e contra-ataque Enquanto nem me salva, tu lemme os mata São disparos na beca, tipo aca Velha mão na cabeça ou filho Aca! Tanto peso nesse drill Pesce o meu rap da banda Comigo mesmo papo reto Metemos niggat na beca, tipo nada Pesce tanto tipo drill Violent fazer manicure Tá ficava um rap tipo laga Centavos no game e são mil toneladas Fop! Obelix, Obelix Obelix, Obelix Obelix, Obelix Centavos no game e são mil toneladas Obelix, Obelix Obelix, Obelix O niggata grande e são mil toneladas Me diz nada tipo um Dembélé Brinco com a niggas tipo Rappelé Tô cada vez mais intenso e mais prático Nesses beats e chamam Lenny Unitell É tantos planos por raras, não adianta só Niggas ando perdido, mas com angostado Pregunta a saber o que é um puto fodido Que comem bolas nos pacotes da Zop Até o Daniel deu o nascimento desses putos O fan em que comanda a ala Não adianta becon, defesa climática Avançada que o Luis Suarez Por isso eu mato com os pirros Nesses putos, mafa que só vira O puto seguiu, bala, pegou, tiro Motherfuck, tu no beat só giro Tanto penso nesse drill Pesce meu rap da banda Comigo mesmo e papo reto Me travo, nega na beca tipo naga Pesce tanto tipo drill Violent fazer manicure Traficar meu rap tipo langa Centavos no game e são mil toneladas Open licks, open licks Open licks, open licks Open licks, open licks Centavos no game e são mil toneladas Open licks, open licks Open licks, open licks Open licks, open licks Pune gata grande e são mil toneladas Open licks, open licks Open licks, open licks Open licks, open licks Centavos no game e são mil toneladas Open licks, open licks Open licks, open licks Open licks, open licks Obelete, obelete Obelete, obelete Lisa